Olha só, a cultura organizacional foi apontada como uma das principais prioridades das empresas para a gestão de pessoas para esse ano, de acordo com a pesquisa de tendências e gestão de pessoas feita pela Great Place to Work. A cultura organizacional se refere a um conjunto complexo de valores, crenças e ações que definem a forma como uma organização conduz seu negócio. Essa forma de condução que indiretamente é responsável por grande parte dos resultados da empresa. Nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, a gente vai falar sobre a importância de investir em cultura organizacional e como gerar mais conexão, engajamento, comprometimento e colaboração. Todos os temas cruciais para líderes e empresas. Eu sou o Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao InsiderCast. E a gente tem aqui um convidado que é o Felipe Holtz, ele é CEO e fundador da Comunica.in. Ele é empreendedor com 10 anos de experiência na área de comunicação interna e endomarketing. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao InsiderCast. Muito obrigado, é um prazer. Agradeço muito o convite para falar sobre esse tema que a gente aqui é apaixonado e é super relevante no momento que a gente vive aí. Então, agradeço demais o convite. Estou super animado para o papo. A gente está super animado também, Felipe. A gente agradece muito aqui por você estar compondo aqui a mesa do InsiderCast. E eu já tenho uma pergunta para a gente começar a esquentar esse bate-papo. Você já trabalhou em alguma empresa que a cultura não agradou você? Como foi? Pergunta um pouco difícil, Felipe? Não, não é difícil. Assim, já tive experiências de trabalhar em empresas na qual a cultura era muito diferente do que diziam ser. E essa é uma concepção que a gente vive muito por aí, né? Porque as pessoas acham que cultura é o que está escrito ali no quadro da parede ou que, muitas vezes, o diretor da empresa fala. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, a cultura é o que acontece. É o que está no dia a dia. É o que acontece, a gente brinca, que é o que acontece quando o gestor sai da sala. É como as pessoas agem. Então, sim, já trabalhei em empresas nas quais eu vi uma coisa escrita na parede ou em quadro ou numa apresentação bonita que, no dia a dia, era bem diferente. Então, isso é muito natural. É um desafio que vai ser eterno, né? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de pessoas, comportamento humano. E é um tema que continua relevante. Inclusive, é o tema que a gente trabalha todos os dias para ajudar as empresas a conseguir entender a sua cultura, a conseguir gerenciar a sua cultura. Então, sim, já tive experiências como essa. E, do ponto de vista de quem está ali, do colaborador, é complicado. Porque isso pode causar uma desconexão muito grande com a sua relação com a empresa. É uma relação que tem uma quebra. Porque a gente está falando de relações que, no final do dia, são as principais da nossa vida. A gente passa muito tempo trabalhando. Então, quando a gente tem isso, é uma conexão com os valores, no que a empresa acredita e no que acontece no dia a dia. Então, sim, já tive experiências como essa. E, realmente, isso impacta muito em como as pessoas agem e como elas enxergam a nossa relação. É, Felipe, prova que quem nunca, nunca experimentou uma cultura que não deu match, né? Como a gente fala, não deu liga. E eu queria chamar outros dois amigos para a mesa, Felipe, porque a gente não está sozinho aqui nesse Insidercast. E queria desafiá-los com essa pergunta. O Clayton Lúcio, que vem depois da Bá, né? Bá Rodrigues, me conta do seu íntimo, do seu âmago. Você já trabalhou em alguma empresa que a cultura não tenha agradado você? Quero que você fale do fundo do seu coração. Falando do fundo do interior de minha alma, já. E quem nunca, como disse você, né, Fábio Oliveira, quem nunca trabalhou num lugar que não deu match, ou que o chefe berrava os quatro ventos com os colaboradores, onde, na verdade, não existia empatia. Enfim, né? Como você age com suas pombas colaboradoras aí em Oz? Elas estão satisfeitas aí com o jeito que você lida com elas? Como é que é? A gente já está em sinergia, colaboração, já tem uma cultura forte de colaboração, de companheirismo, de liderança. A pomba é muito líder, hein? Mas aqui em Oz, se você não for amigo das pombas, aqui já faz parte da cultura osasquense, o jeito osasco de ser. É o símbolo maior de Osasco, além do vale do silício paulista, as pombas são patrimônio de Osasco, né? Bendito sejam os dogs, né? Os cachorros quentes, se é que existe este plural. Mas eu quero saber, já que você jogou a pergunta para mim, vou jogar para o próximo, para o miguinho que vem. Cleiton Lúcio, você não é muito do mundo corporate. Você é de nós, você brinca que é o menos corporativo, mas já teve essa história também? Como é que foi? Só queria fazer uma adenda aqui, falando sobre as pombas de Oz, né? A bandeira dos Estados Unidos, o símbolo americano, é uma águia. Lá é só um pombo, né? Só isso que eu queria falar. A força osasquense, né? Perto da força americana. A potência. A mega potência. Oz é o futuro. Acho que eu vou mudar de São Vicente para Oz, né? A gente estava falando aqui no Brasil. Eu estou achando que vocês vão mudar para cá, hein? Vocês amam essa cidade? Meu, mas quem nunca realmente, né? A gente vê ali no papel a cultura, os valores que a empresa prega, e na prática você vai ver completamente diferente, né? Quem nunca passou por isso? Eu acho que o Brasil ainda está caminhando muito nesse desenvolvimento de cultura, se a gente comparar com outros países do mundo. Que realmente, até em grandes empresas, né? Eu não fui muito do mundo corporate, mas já trabalhei em algumas empresas que, entre as pessoas que diziam multinacionais, líderes de mercado, e você via lá dentro que a cultura era, tipo, cala a boca aí, faz o que eu mando. E aí, dá a polêmica. Dá a polêmica. Mas no vídeo e na foto da empresa todo mundo se ama, tá? Mas por fora não tinha muito isso, não. Bom, falando em foto e vídeo da empresa, vamos chamar de volta o Felipe aqui para o nosso palco, para o nosso centro de palco, exatamente, deixa eu colocar ele aqui no centro. Felipe, para começar, né, eu queria te perguntar o seguinte, qual é a importância de investir na cultura organizacional? Quais seriam as vantagens de ter esse investimento? Bom, o primeiro ponto, né, é que qualquer empresa é formada por pessoas, né? Então, assim, empresas que não entendem as pessoas, não entendem de negócios, porque são formadas por pessoas. Então, o primeiro benefício é, de fato, entender quem está ali com você para construir o objetivo, o sonho que você tem. O segundo ponto que é bem importante a gente trazer, e é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, cultura não é assunto da área de recursos humanos. Cultura não é assunto de comunicação. Cultura é assunto do negócio. E isso ficou muito mais claro, e eu acredito que a gente vive, sim, uma transformação nesse sentido. Por conta até do momento que a gente teve de pandemia desde 2020, que o que aconteceu? As empresas jogavam muito dentro de uma zona segura, né, na qual elas achavam que elas tinham e controlavam essa cultura. E aí eu estou falando, gente, muito pautado nas empresas, vamos dizer assim, nas mais tradicionais que a gente tem no mercado, as grandes empresas. E muitas delas realmente passaram por um momento de sacudir as estruturas quando as pessoas acabaram indo para o home office, quando aquela cultura começou a estar inseminada, né, em pontos diferentes de contato, e aí muitas empresas entraram no desespero, que é do pensamento assim, meu Deus, o que está acontecendo na minha empresa? Como que as pessoas estão agindo agora? Então, a importância de se investir na cultura é a importância de entender como a sua empresa funciona. Porque, como a gente comentou aqui no começo, cultura nada mais é que o conjunto das ações, né, de como as pessoas agem. E você entender como as pessoas agem, você entende como o seu negócio age, né, como o seu negócio vai reagir em um momento de adversidade, em um momento de um desafio, em um momento que precisar colaborar, né, então a cultura é a resposta que conecta tudo isso. Então, investir na cultura é sim um tema do negócio, e culturas boas fazem negócios que perduram e fazem negócios que têm resultados muito maiores. Geralmente, o sucesso de um negócio ou o fracasso de um negócio tem um fator muito forte ligado à cultura. Isso é uma coisa que não se desassocia da outra. E, Felipe, como é que a gente desenvolve essa cultura, né, para que ela gere essa conexão que a gente está falando, o engajamento, o comprometimento e a colaboração do time? Legal. Essa é a pergunta de um milhão de reais, né? Toda empresa quer saber como fazer. E, assim, vou contar para vocês que esse é um tema que eu me envolvo já, como eu estou há dez anos trabalhando na área de comunicação, o endomático está muito ligado à cultura, e já o ComunicaIn tem quatro anos, mais de quatro anos aí de atuação. E é um tema que sempre passava em vários momentos por nós. O Comunica nasceu de uma solução de comunicação, e hoje a gente tem um olhar muito maior que acaba tangenciando a cultura. Então, assim, como fazer essa gestão, né, gente? Parece, muitas vezes, que a cultura é uma entidade, né, que paira na empresa, que a gente não sabe onde que ela está, do que que ela vive e tudo mais, mas ela está todos os dias do nosso lado, né? E gerenciar isso, como eu falei, é entender comportamento humano. E, assim, a cultura nada mais é que a construção de relação. E como que nós, enquanto seres humanos, construímos as nossas relações, né? Baseado em atitudes. Quais atitudes são essas? É como a gente se comunica um com o outro e como eu consigo ouvir você, como eu escuto você. Então, a partir do momento que eu consigo me comunicar com você e consigo te ouvir bem e eu te entendo, né, a gente começa a construir uma relação em cima disso. Por quê? Quanto mais eu te entendo, melhor eu sei como me comunicar com você e se desce. Só que o que acontece dentro das empresas? Esse descolamento, no qual a empresa comunica, mas não escuta, então ela passa o tempo inteiro falando coisas que ela não sabe se estão se conectando com as pessoas. E a gente aqui no Comunica, a gente decifrou esse, vamos dizer assim, essa forma que muitas empresas gerenciam a sua cultura, sim, mas não entendem. E a gente descobriu que em todas essas empresas existe um modelo, que é exatamente o que a gente descobriu. A gente criou uma metodologia para isso e a gente deu o nome de níveis de conexão. O que a gente diz a respeito disso? Toda empresa gerencia a sua cultura de alguma forma. Algumas, as que são as mais incríveis, conseguem se conectar em um nível mais profundo com as pessoas do que outras. E essa profundidade de conexão, ela está ligada a exatamente como a empresa passa por três comportamentos. E aí é o que eu acabei de comentar. Primeiro, a base de tudo é a comunicação. Porque as nossas relações são formadas pela comunicação. Então, é como a empresa se comunica. O segundo nível de comunicação é como a empresa, o segundo nível de conexão é como a empresa consegue escutar as pessoas. Ou seja, empresas que conseguem comunicar bem, escutar bem, já estão se conectando em um nível mais profundo. E as que conseguem fazer isso, conseguem encantar as pessoas. Então, a gestão da cultura passa por esses três pontos. É isso que a gente acredita muito na metodologia que a gente desenvolveu. e que ela está basicamente ligada ao comportamento humano, que sempre foi assim, construído dessa forma, dessas relações. Então, para resumir, até que falei bastante, mas o ponto é, se dá por como você entende as relações que você constrói com as pessoas. comunicando, escutando, e as que fazem bem nisso, encantando. Muito legal tudo o que você falou, Felipe. A questão da humanização, que é até a minha próxima pergunta. A realidade, é bem verdade hoje, de que o que rola muito no mundo corporativo, é a cultura do medo. As pessoas exercem o poder, não de líderes, mas de chefes. Então, a gente vê muitos casos, o caso crescente de burnout, de problemas de saúde mental entre os colaboradores. Aquela gestão fofa, cheia de positividade tóxica, com a postura de quem manda, quem pode e obedece, quem tem conta para pagar, é que perpetua em grande parte das empresas. Em linha com todo esse contexto, a saúde mental mostra para a gente que o ambiente hoje precisa ser melhor trabalhado. A gente defende essa bandeira aqui no Insidercast de uma maior humanização no mundo do trabalho. Você acredita que falta humanização nas relações entre empresas e colaboradores? Como que a gente poderia resolver essa questão? Essa pergunta também, imagino que seja de um milhão de dólares. Sim. É, no final do dia, gente, uma coisa que a gente até comenta muito aqui, as pessoas querem se sentir mais humanas e menos recursos dentro da empresa. As pessoas querem se sentir valorizadas no nível de indivíduo. Ou seja, querem ser percebidas como seres humanos e não crachás. E é muita coisa do que acontece em empresas grandes. Empresas grandes têm, nossa, eu tenho 10 mil colaboradores aqui. Como que você consegue humanizar uma relação nessa escala? Porque, lógico, tem os níveis ali, que você tem a relação com o seu time, depois com um nível maior dentro da hierarquia, mas no fim do dia existe a relação empresa-pessoa. se eu estou em uma empresa que tem 10 mil colaboradores, como eu falei, eu tenho a relação com as pessoas e eu tenho como eu enxergo a minha relação com a empresa. Em muitos casos, essa falta da humanização que vocês comentaram está ligada exatamente à de modo geral. Eu enxergo que a minha relação dentro da empresa me enxerga como um crachá, logo, a relação que ela passa para as pessoas que estão liderando essa empresa é essa visão e isso acaba chegando para mim que estou ali trabalhando. Então, assim, é sempre estrutural, é sempre um direcionamento. As empresas que conseguem ter e agora estão se desenvolvendo muito isso, é das empresas, é uma cultura people first, que tem esse nome de colocar as pessoas em primeiro lugar. Não é fácil, a gente sabe que o mundo dos negócios é um mundo competitivo, mas empresas que estão fazendo isso estão se preparando para ser as empresas que vão perdurar ao longo do tempo. Porque essa cultura de, como vocês estavam falando, essa cultura do burnout de exigir o máximo das pessoas, isso não está se sustentando mais em empresas que não mudarem, não entenderem que essa época já não existe mais, elas não vão se sustentar. Por quê? Porque as pessoas estão mudando, as pessoas não querem continuar em um ambiente como esse. Tem uma outra pesquisa que saiu recentemente que fala que dentro do ambiente de trabalho, uma cultura tóxica ou fraca, ela pesa dez vezes mais no turnover do que em remuneração ou benefícios. Ou seja, eu prefiro ganhar menos em alguns casos e estar em um lugar com um ambiente em que eu me sinto melhor do que ganhar mais em um lugar que é um ambiente tóxico que faz mal para a minha saúde. olha como isso é impactante. E é um movimento, gente, isso não tem em volta. As pessoas perceberam que sim, existe como você trabalhar num lugar que sim, você tem que dar resultado, que tem que fazer acontecer, mas ao mesmo tempo um lugar que entende que você é um ser humano que está sentado ali trabalhando e fazendo as coisas acontecer. Então, o ponto é, as empresas que estão olhando para isso, estão agindo, pensando nisso, são as empresas que vão, de fato, conseguir ser relevantes nos próximos anos. Isso é um fato. Felipe, o que você falou sobre as pessoas que muitas vezes abrem mão de trabalhar num lugar por causa do ambiente tóxico, a gente conhece várias pessoas assim, que abriram mão de status, de salários, de lugares, simplesmente porque o chefe, o líder que estava ali na frente daquela pessoa, desculpa o termo, era um babaca. Porque existe muita gente assim ainda, infelizmente, no mundo corporativo, mas realmente, como você disse também, eu super concordo, a tendência é que isso acabe, porque as empresas que continuam adotando esse tipo de postura, elas se tornam menos competitivas ao longo do tempo. A gente fez uma entrevista anterior à sua aqui, com o Gugodinho, e nessa entrevista a gente percebeu que o mercado está cada vez evoluindo mais rápido, mas a evolução está sendo exponencial no mundo corporativo. Então as pessoas hoje têm muito mais escolhas, é algo muito mais fluido a pessoa sair de uma empresa para outra e realmente o ambiente de trabalho impacta muito na escolha do profissional, principalmente se ele é um grande talento. Vai ter empresa procurando ele o tempo todo, sensacional, Felipe. Felipe, eu vou sair um pouquinho da pauta agora, eu queria te fazer a pergunta coringa aqui, que a gente costuma fazer no InsiderCast. Antes da gente começar a nossa conversa, eu fiquei sabendo que você recentemente decidiu empreender. Então, de empreendedor que nós somos aqui para empreendedor, eu queria te fazer essa pergunta. Como é que está sendo essa jornada? Quais são os dilemas que você vem passando e os desafios e como é que está sendo esse caminho que você acabou de escolher? Cara, é um caminho que eu comecei em 2018 e foi muito natural porque eu estava, como eu falei, eu já trabalhava há 10 anos nesse mercado e eu via de uma forma muito clara um problema que ninguém estava resolvendo e eu só queria resolver esse problema. Óbvio, a gente deslumbrava a possibilidade de se tornar um negócio no futuro, mas o meu grande motivador na época foi falar assim, cara, eu acho que eu consigo resolver isso aqui melhor do que todas as soluções que existem, do que tudo que estão, tudo que está no mercado e eu queria ver isso acontecer e realmente Comunica nasceu disso e a minha jornada começou de uma vontade de mudar algo, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu, hoje a gente é uma empresa muito diferente da que começou, né? Que começou comigo, hoje a gente já já tem aí mais de 35 insiders que a gente chama dentro do nosso time aqui no Comunicaí e é uma jornada que ela é muito desafiadora, mas ela é muito recompensadora também, assim, as coisas se equilibram muito, então a gente brinca que a gente um mês dentro de um dia, né? São muitas coisas, a gente se propõe enquanto empresa a fazer muitas coisas pela primeira vez, ou seja, a gente não está seguindo uma fórmula que a gente já viu, a gente está indo muito das coisas que a gente acredita da nossa vivência, da nossa visão, até esse ponto da metodologia que eu comentei, e isso é muito legal, muito desafiador e no final do dia, para mim, o saldo é sempre positivo, né? Eu sempre acordo motivado para continuar pelo desafio, pela jornada, mas é uma jornada que para mim é extremamente recompensadora. Felipe, agora vamos voltar para a pauta, né? Para saber quais são as suas dicas para as empresas e os líderes que desejam transformar a comunicação que você até falou que você percebeu as dores aí, viu? Oportunidades, né? Mas como que as empresas e os líderes podem transformar a comunicação com o uso de inteligência de mercado e tecnologia? Olha, tecnologia, ela está aí para nos auxiliar de várias formas, né? A gente coloca isso dentro do que a gente faz, mas a dica é, né? Putz, use a tecnologia para te ajudar a entender mais das pessoas, principalmente quando a gente está falando em empresas aí, né? Que tem um número grande de pessoas, quando a gente está conversando aqui é mais fácil, mas quando você tem um ambiente aí de 500 mil, 2 mil pessoas, a tecnologia pode te ajudar a conhecer mais sobre as pessoas, a entender o que você está comunicando, o que você está escutando e se aquilo está se conectando com as pessoas. Eu acho que a grande dica para quem quer tratar esse tema é pensar no elemento humano, né? Pensar que assim, cara, eu preciso entender as pessoas, eu preciso conhecer, eu preciso saber se o que eu estou falando se conecta com as pessoas, eu preciso escutar as pessoas, para aí sim muita coisa ficar clara, porque muitas das principais concepções erradas que as empresas têm relacionadas à cultura é do que elas acham que é, né? Ou seja, eu acho que as pessoas estão sentindo isso, eu acho que as pessoas precisam daquilo. Mas você perguntou para alguém uma vez, você escutou se é uma coisa na sua cabeça ou uma coisa que as pessoas realmente estão dizendo? E se de fato as empresas conseguissem ouvir bem as pessoas, elas conseguiriam às vezes perceber que tem coisas que elas acham que é um grande problema e elas poderiam na verdade resolver que não é e tem outras coisas que elas nem enxergam e na verdade tem um problema ali. então a grande dica é invista em entender as pessoas, invista em conseguir melhorar essa relação com as pessoas porque isso vai te dizer como melhorar a sua cultura e vai te dizer o que a sua cultura é, né? E aí sim você consegue transformar a sua cultura. Poxa, Felipe, você fala da escutativa, né? Que é um exercício que todos nós como líderes e também liderados temos que praticar mais, escutar mais do que falar. Isso é uma grande desafio para todos nós, né? Como pessoas, inclusive. E falando em escuta escutativa, quais conselhos você daria para o seu melhor colega de trabalho vamos imaginar que você tem um colega que você gosta demais e se você fosse dar o único conselho para ele, qual seria esse conselho, Felipe? Cara, pense muito bem em como você vai se relacionar com as pessoas, assim, porque isso faz muita diferença, né? Às vezes a gente foca muito trabalho, trabalho, resultado e é importante, mas entender quem é a pessoa que está do teu lado vai fazer você descobrir uma forma de você se conectar muito mais com ela e vocês conquistarem juntos muito mais do que você pode imaginar. Então, assim, ter um olhar para as pessoas seria esse o meu grande conselho, assim, conhecer mais as pessoas que têm a sua volta. eu acho que legal, né? A sua fala vem muito de encontro com o que a gente tem visto nos últimos episódios que realmente já saiu do discurso na realidade a humanização no mundo corporativo. Eu acho que a pandemia acelerou muito isso, né? Eu acho que quando as pessoas tiveram aquele momento de reflexão em casa, quando o home office foi instaurado e as pessoas voltaram a se conectar mais com as suas famílias, elas perceberam que realmente pesa muito o lado humano que o mundo corporativo estava deixando de lado, né? E, por exemplo, o Fábio falou de escutativa, a gente vem falando sobre cultura aqui. Cara, sensacional isso. Felipe, eu queria saber quais foram os seus maiores desafios agora? A gente falou lá da parte do empreendedorismo que são desafios que você vem passando e parabéns por ter enfrentado esse desafio porque realmente empreender não é fácil. Porque é muito mais só se a gente ficar ali no entrepreendedorismo às vezes dentro de uma empresa quando o ambiente é positivo, quando o ambiente é bom, né? Mas empreender empreender de verdade não se aventurar e o primeiro obstáculo parar é para poucos. Então, parabéns, Felipe. Mas eu queria saber quais foram os seus maiores desafios tanto pessoais quanto profissionais e se você pudesse contar um pouquinho a respeito de um eu queria também saber o que você aprendeu ao superar ele. Olha, acho que os meus maiores desafios falando dessa jornada toda é a velocidade que você precisa se adaptar às coisas. Então, é muito rápido. Em termos de continuar relevante e continuar crescendo que a gente fala aqui dentro do mercado que para nós crescer é sobreviver. É um mercado cada vez mais competitivo com cada vez mais boas empresas surgindo para resolver grandes problemas. Então, assim, crescer é sobreviver. E para você continuar crescendo você tem que continuar com fome, continuar curioso, continuar questionando e se adaptando rápido às coisas. Quando você acha que você já domina muito um tema quer dizer que você já está um pouco confortável e isso é perigoso. Às vezes a gente tem muito tempo de experiência nisso, as coisas sempre foram assim, eu sei como isso é feito. Esse tipo de pensamento geralmente vem de um lugar que dentro desse mercado aqui não leva muito longe. Tem aí historicamente muitas empresas que passaram por isso, que chegaram num ponto que falaram assim putz, daqui a gente está confortável, a gente encontrou o nosso lugar e o mercado em questão de anos deu uma reviravolta e as coisas mudaram. Então, assim, o meu maior desafio e continua sendo e vai continuar sendo é continuar atento, continuar se adaptando, continuar sendo capaz de agir rápido e de forma assertiva. e a forma que eu lido com isso é ter uma mentalidade de dia 1 e entender que eu tenho que continuar com a mesma vontade e a mesma disposição para aprender que eu tinha quando eu comecei e é isso que vai manter a gente conseguindo levar as coisas como elas têm que ser levadas. É uma coisa que eu trago para mim sempre. Felipe, passou muito rápido nosso papo, já estamos chegando aqui ao final do InsiderCast, mas antes da gente se despedir de você, eu queria que você deixasse os seus contatos às suas redes sociais para quem quiser continuar esse papo sobre comunicação, empreendedorismo, liderança, empatia, pessoas lidando com pessoas que a gente fala tanto aqui no InsiderCast e um recado final para os nossos insiders. Boa. Gente, meus contatos no LinkedIn, Felipe Rotes, podem, super aberto para quem quiser enfim, continuar essa conversa que eu acho que é super importante em termos para os negócios, para a nossa evolução. Também, como eu falei, estou aqui conversando com vocês hoje, mas toda uma postura de aprender também, quero muito poder trocar ideias com pessoas e evoluir nesses pensamentos. E o meu recado final, gente, quero agradecer muito pelo convite de vocês, foi muito legal poder bater esse papo, agradeço demais o espaço e parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fazem também, como vocês falam, de humanizar essas relações do mundo corporativo, trazer gente para continuar fazendo, deixando as coisas frescas na cabeça de todo mundo. E é só assim, o meu recado final é realmente agradecer vocês pela oportunidade de estar trazendo esse tema aqui, que é o que a gente vive dentro do Comunicaíno, a gente vive e respira isso. Então, para mim, é uma honra muito grande poder falar sobre isso sempre. Então, só agradecer pela oportunidade. Felipe, a gente que agradece por você estar aqui com a gente hoje nessa troca, nesse encontro, nessa busca nossa aqui de trazer esse lado mais humano das empresas, das pessoas. Vamos fazer cada dia como se fosse o dia 1 mesmo, como você falou aqui no final, para que a gente possa construir uma cultura que tenha relevância e que não só fique focada no crachá, no número, na produtividade, mas sim em quem faz tudo isso acontecer, quem faz essa roda girar. Eu acho que nunca fez tanto sentido como nesse episódio relembrar o nosso lema aqui de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e cultura é feita de pessoas, de resultados, de números, mas antes de tudo de pessoas. Acho que é esse o meu insight final nesse final de episódio aqui e queria agradecer ao Felipe, queria agradecer à Vitória, à Camila que estão acompanhando aqui no bastidor, que proporcionaram esse nosso encontro aqui com o Felipe, agradecer ao Fá, agradecer ao Clayton e a vocês, insiders pela companhia. A gente se encontra em um próximo InsiderCast, não é, Clayton Lúcio? É isso aí. Poxa, obrigado, Bá. Felipe, foi muito legal ter essa troca com você aqui. Eu sempre falo, né, eu sou, entre aspas, o estudante da turma, né? Para mim, é sempre muito bom poder conversar com pessoas que estão no mercado porque que melhor aprendizado ou quão rico o aprendizado que eu tenho quando eu conheço pessoas e converso com pessoas que estão fazendo, né? Quem melhor do que aquele que está fazendo para ensinar outras pessoas? Então foi muito legal. Pessoal da assessoria, muito obrigado. Insiders, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Agradecer a todo mundo, né? O meu insight final, eu diria o seguinte, né? Quando a cultura, ela é bem definida e bem comunicada, eu acho que a empresa, através dos seus colaboradores, ela consegue ir na direção que ela realmente deseja. e quando a empresa tem valores sólidos, ela acaba também saindo de armadilhas que podem ter ao longo do caminho. O InsiderCast é uma empresa ainda pequena, mas nós já temos uma cultura aqui que realmente prega a humanização e prega também nós escolhemos os nossos clientes a partir de quão humano ele é. E isso salva muito, viu? Para você aí que está começando uma empresa nova, pense muito bem nas pessoas antes de fechar qualquer contrato porque tem clientes que a gente já recusou que a gente olha para trás e fala assim, graças a Deus eu recusei esse cliente porque realmente seria uma bucha porque o ambiente de trabalho não seria tão interessante. Então hoje, graças a Deus, eu posso falar com toda a convicção que cultura, desde o primeiro dia da empresa, faz com que a empresa tenha sucesso. Profissionais de RH, defendam a cultura da empresa com unhas e dentes. Não deixe que a cultura seja perdida ao longo dos dias porque é muito fácil. Principalmente no Brasil quando as empresas elas precisam realmente na maior parte do tempo matar um leão por dia, abraçar qualquer coisa ao longo do tempo. Então profissionais de RH cuidem da cultura das suas empresas que a cultura vai levar a empresa muito mais longe. Muito obrigado Insiders e Fábio, é com você. Então, obrigado Bah, Vitória, Camila, que estão aqui nos bastidores. muito obrigado pela presença de vocês. Filipe, foi um papo muito legal que você esteve aqui com a gente. Está super convidado a voltar para falar mais desse assunto para a gente conseguir aprofundar em outros temas também. E o grande insight que eu tive aqui é quando o discurso da empresa não é tão coerente com a cultura, a falsidade organizacional é constante. Eu imagino que as empresas que gerem a partir do medo da imposição irão ter colaboradores que ousam menos, seguem regras e abaixam a cabeça para o poder. Isso é uma pena. Porque, de forma errônea, essas empresas elas demitem por medo as que ousam quebrar as regras e não sabem gerir os talentos de forma humana e apenas na porrada. A gente tem que evitar isso e construir uma cultura mais humana que ouve as pessoas, como o Felipe trouxe aqui nesse episódio. Obrigado, você, Insider, que esteve com a gente nesse episódio aqui do Insidercast. Se você quer mandar uma sugestão de pauta, uma crítica, um elogio, escreve lá para a gente no contato arroba insidercast.com.br Aproveita, segue a gente nas redes sociais no arroba insidercast, no Instagram, no LinkedIn. e se você quer fazer o seu podcast corporativo, também manda um e-mail para a gente. E a gente tem feito também, pessoal, comunicação interna voltado para colaboradores, logicamente, com a dissimeração da cultura com conteúdo multiplataforma. Então, você pode também contratar o Insidercast. Se você quiser patrocinar o Insidercast, o e-mail é contato arroba insidercast.com.br Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo episódio. Tchau.